Aqui diante do altar orando, como o nosso bem Bem bonito, vai lá Criou os céus, criou a terra Deus ungiu as minhas mãos pra ungir vocês, vai lá Criou o sol e as estrelas Tudo ele fez, tudo ele fez Obreiros próximo do altar, por gentileza Porque tem pessoas que vai se manifestar só de passar diante do altar Bem bonito, vai lá Para o seu louvor Solta a voz e adora Para o seu louvor Rapidinho, solta a voz e adora Para o seu E aí? Para o seu Solta a voz Para o seu Começa dando glória, 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 glória E agora, meu Deus, a unção da cura A unção da transformação recebeu a unção Isso, recebeu a unção em filha, irmãos Isso é a filha, irmãos É a filha, irmãos Senhor, meu Deus e meu Pai É agora, através da unção da cura Vai curando agora, meu Pai Pra cá, irmão Pra cá, irmão Meu Deus, as Tuas mãos é poderosa Para fazer o milagre acontecer agora Tem que ser rapidinho Tem muita gente Meu Deus, o Senhor agora Coloca a unção, meu Pai Destruindo as fortalezas do inferno E libertando os cativos das prisões, meu Pai É agora, através da oração É agora, através do clamor É agora, através da intercessão Já entrega, irmãos O Seu pedido de oração Meu Deus, vai destruindo As fortalezas do inferno, meu Pai Agora, é através da oração É através da intercessão O mal tem que cair por terra, Senhor Meu Deus, é agora O momento desta unção Meu Deus, a Tua palavra aqui nos dias E colocarão as mãos sobre os enfermos E serão curados Meu Deus, é hoje o dia Da libertação Sai da vida dela É agora, meu Pai É a hora do Senhor agir É agora a hora do Senhor operar É agora a hora do Senhor transformar esta vida É agora, meu Pai É a hora do Senhor Colocar as mãos e trazer cura É agora, meu Pai É a hora do Senhor entrar em ação Segura o breiro Sai daí agora, meu Deus As Tuas mãos é poderosa É para trazer o milagre Que ela precisa É através da oração Meu Deus, a unção Ela faz a diferença, meu Pai A unção, Senhor Passa aclamando, meu irmão Passa orando Deus está destruindo As fortalezas do inferno Deus está repreendendo As artimanhas de Satanás Vai trazendo, meu Pai É a libertação para esta vida É como ordena a Tua Palavra É a Tua Palavra que nos diz, meu Pai É meu Deus, que o Senhor Quebraria, meu Pai É as fortalezas do inferno É repreende, meu Deus, agora É esta enfermidade maligna É esta enfermidade satânica É esta enfermidade diabólica Meu Pai É meu Deus, é agora É neste momento, meu Pai É destruindo as fortalezas do inferno É o diabo não pode resistir Já está aí, ó O diabo não pode resistir É só entrar É só se aproximar do altar Que o bicho já dá o grito, ó É, meu Deus, é agora É, através da oração, Senhor É, vai libertando, meu Pai É, vai transformando esta vida É, vai transformando, meu Pai É, esta casa agora É, este lar, meu Pai É, este câncer tem que sair É, sai do caminho dela, Satanás Sai da mente dela, Satanás Segura o obreiro Meu Deus, as Tuas mãos é poderosa É, pra destruir É, o mal agora Segura aí, irmão Segura aí, irmãos Meu Deus, cadê as obreiras pra ajudar Eu tô falando Essa campanha tá começando com tudo, irmãos O bicho tá desesperado, ó Vai arrancando, meu Deus, agora É, vai libertando, Senhor, agora É, vai transformando, meu Pai É, esta vida agora Olha lá, já gritou lá Olha lá, já gritou lá Olha lá, já gritou lá Meu Deus, o Senhor Agora, neste momento de oração É, vai repreendendo, meu Pai Segura o obreiro É, sai daí É, espírito da enfermidade É, sai daí, espírito do mal É, sai daí agora É, legião assassina É, demônio do câncer É, demônio das drogas É, meu Deus, tudo que vinha É, atormentando esta vida É, atormentando esta casa É, atormentando este lar É, agora, meu Pai É, que o Senhor repreende É, o câncer Ai, diz, sai da casa dela É, segura, irmão, segura Sai da casa dela, espírito do mal Ó, sai da família dela É, meu Deus, é agora É, nesta primeira oração, Senhor Os demônios estão, ó, desesperado, meu Pai Meu Deus, esta campanha É, de libertação, Senhor É, liberta, meu Deus, o filho É, liberta, meu Deus, a filha É, liberta, Senhor Segura, irmãos Liberta, Senhor, agora É, pelo poder da Tua palavra É, sai do caminho dela Vai segurando, ó Vai tirando, meu Deus, agora É, levanta o doente, Senhor Da vida para aquele que não tem É, agora, neste momento É, você que já está voltando Para o seu assento Continue orando Continue orando Que Deus está agindo É, meu Deus, é agora É, através da oração, Senhor É, o Senhor vai curar O Senhor vai libertar É, o Senhor vai transformar Agora, é, meu Deus Não deixe, é, o diabo E permanecer escondido Na casa dela Segura, obreiro Não adianta, Satanás Sai do caminho dela É, sai da casa dela Agora, é, pelo poder Do sangue de Jesus Ó, as Tuas mãos É poderosa, meu Pai É, para libertar esta alma É, para libertar esta vida Senhor, é, meu Deus A Tua promessa É, ela é grande, Senhor É, quando diz Colocarão, ó As mãos sobre os enfermos Ó, e serão curados Ó, é, cura, meu Deus Agora, é, sai do caminho dela Satanás Sai da mente dela Satanás Eu vou mais para a filha dela A filha dela Sai daí agora Possessão diabólica A filha Sai daí agora Espírito de Lúcifer Meu Deus Os planos do diabo Tem que bater em retirada Tá aí, ó Tem que bater em retirada É, sai do caminho dela Agora, é, legião do inferno É, espírito da enfermidade É, o meu Deus Já te encontrou É, escondido nesta casa É, escondido neste lar É, meu Deus A unção, Senhor É, da cura, meu Pai É, para esta vida agora É, a unção que quebra as correntes Meu Pai, é, agora Neste momento, Senhor Rápido, meus irmãos Rápido, é, tira, meu Deus Do caminho dela É, tira do caminho dela, Senhor É, os planos do inimigo Tem que ser Destruído agora É, o Senhor Vai repreendendo, meu Pai É, as fortalezas do inferno É, o Senhor Vai repreendendo, meu Pai É, as artimanhas malignas E maléficas que vêm É, atormentando esta vida É, atormentando esta casa É, espírito da enfermidade É, meu Deus Que coisa tremenda É, eu já estou vendo Câncer saindo É, eu já estou vendo Pessoas recebendo É, a oração Em posição de mão É, e a enfermidade desaparecendo É, entra, meu Deus Agora É, entra com a cura, Senhor É, entra com a libertação É, entra com a transformação É, entra, meu Pai É, meu Deus Agora, no meio desta família É, meu Deus É um céu É, que o Senhor disse É, unge a minha cabeça Com óleo É, e o meu cálice Transborda É, esta enfermidade Tem que sair É, esta doença Tem que sair É, esse mal Tem que sair Agora, Senhor É, para que haja Meu Deus O milagre É, para que haja Libertação É, para que haja Transformação É, para que haja Meu Pai É, o milagre Meu Deus Agora, é Das mãos do Senhor É, tu és o Deus Que repreende É, tu és o Deus Que faz É, maravilhas Acontecer É, da noite Para o dia É, liberta Senhor É, esta vida Por completo Meu Pai É, liberta Senhor É, esta vida Agora, sai do corpo Dela, espírito Da enfermidade É, sai da mente É, sai do coração Agora É, meu Deus Toda ferramenta É, preparada Contra esta vida É, vai orando Meu irmão Vai orando É, é libertação Para a tua casa Agora É, é libertação Para a tua família Agora É, é libertação Para o teu lar Agora É, é libertação É, as algemas Do inferno Tem que se quebrar É, o Deus Todo poderoso Está curando É, o Deus Todo poderoso Está libertando É, vai recebendo De Deus Agora É, meu Deus O Senhor Quebra as amarrações Do diabo Meu pai É, o Senhor Tira, meu pai É, tudo que o diabo Amarrou Na casa desta pessoa É, o Senhor Liberta agora É, transforma Meu Deus Agora É, faz um milagre Meu Deus Agora É, sai do caminho Dela, espírito Do mal É, sai da casa Dela, espírito Do mal É, sai da família Dela É, meu Deus A tuas mãos É poderosa Para trazer cura É, a tuas mãos É poderosa Para abrir É, os olhos Do cego Agora É, o meu pai É, Senhor É, o que a mão do homem Não fez O Senhor faz Agora É, o que a mão do homem Não fez O Senhor realiza Agora É, meu Deus É, a unção É, a unção que faz A diferença É, a unção que transforma Meu pai É, meu Deus Ele recebe agora É, esta unção Senhor É, para destruir É, as fortalezas Do inferno É, meu Deus O câncer vai embora É, a doença vai embora É, meu pai É, meu Deus A tua palavra nos dias É, que estas castas De demônios Espírito de Lucifer Sai, 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 sai É, sai desta casa É, oh, meu Deus Expulsa meus irmãos Expulsa meus irmãos Sai do caminho deles Satanás Sai do caminho deles Satanás Sai da mente dela Satanás Sai daí agora É, meu Deus Esse demônio da morte É, foi pago para beber O sangue desta mulher É, esse demônio da morte Foi pago, é Para destruir É, a vida desta pessoa É, mas agora Vai embora É, sai daí É, meu Deus O que o médico não fez É, eu já estou vendo As tuas mãos fazendo É, eu já estou vendo Meu pai É, o Senhor Operando agora É, sai daí É, sai daí agora É, meu Deus Eu já estou vendo É, o cego enxergando É, o câncer desaparecendo É, a enfermidade Desaparecendo Agora através da oração É, a oração Meu pai É, que tira o mal Senhor É, a oração Que tira É, meu Deus Agora, Senhor É, os embaraços Do diabo É, sai daí É, sai daí É, sai daí Agora É, espírito do mal É, sai daí É, espírito de lucifé É, meu Deus Nós repreendemos Agora É, Senhor É, liberta esta vida É, meu pai É, liberta esta alma É, Senhor É, liberta, meu pai É, do vício Das drogas É, da bebida É, meu pai É, cura o leproso Sai daí Espírito do mal Vai segurando, irmãos Vai segurando É, meu Deus Do céu É, quantas pessoas Possessam É, demônios E mais demônios Sai daí Legião assassina É, sai daí É, obra do diabo Sai daí É, espírito de lucifé É, sai daí É, demônio das lágrimas Demônio do desespero É, sai daí É, olha lá Já caiu outro lá na fila Olha lá Meu Deus Que coisa tremenda É, é só entrar na fila Para receber um Senhor É, o diabo já entra em desespero É, é um são, meu pai É, meu Deus Mil cairão ao teu lado É, dez mil A tua direita É, mas tu não serás atingido É, põe as tuas mãos, Senhor É, e ordena este milagre, meu pai É, meu Deus O Senhor É, me revelou esse dia, meu pai É, pedindo para orar É, porque o Senhor Daria vida longa É, dá vida longa, meu pai É, para aquele que não tem É, esta pessoa que ouvia vozes É, estava desesperada Deprimida É, estava oprimida, Senhor É, a família toda destruída Meu pai É, meu Deus Ele não sabe mais o que fazer É, isso pega a fotografia da tua família Pega a fotografia nas mãos E passa orando Passa orando Porque Jesus está curando Ele é Deus de perto Ele é Deus de longe É, ele faz o que o homem não fez É, meu Deus É um são do livramento É, é um são da proteção É, é um são que quebra É, os embaraços do diabo Meu pai É, meu Deus É muito lindo É, contemplar as tuas mãos estendidas É, meu Deus Neste momento, Senhor É, tão especial, Senhor É, o Deus de poder É, a tua palavra Dias Se tiver alguém enfermo É, chame os presbíteros Para que ungem É, ô meu pai É, aqui estamos ungindo É, porque nós cremos Meu pai É, que é por intermédio Da unção É, a unção da cura É, a unção da libertação É, a unção da transformação É, obra do mal tem que sair É, espírito do mal tem que sair É, espírito de tristeza Tem que sair É, espírito do inferno Tem que sair É, espírito maligno Tem que sair Obreiro Ajuda aqui, obreiro Meu Deus O Senhor agora É, pode repreender Meu pai É, o Senhor agora Pode tirar Esse ou esse mal O Senhor É, o Senhor agora É, pode transformar Pelo poder É, da tua palavra É, Senhor Cura, meu pai É, esta ferida no corpo Desta pessoa É, cura, meu pai É, esta doença maligna É, e maléfica É, meu pai É, que foi colocada Meu Deus Esta pessoa na CTI É, na UTI Meu pai É, esta pessoa É, esta pessoa É, desesperada Meu pai É, esta pessoa É, que entrou na campanha Meu Deus Segurei obreiro É, esta campanha É, esta campanha É, meu pai É, iniciou Para trazer vida Para aquele que não tem É, liberta Senhor É, transforma Meu pai É, esta vida Por completo Meu pai É, transforma Senhor É, a vida deste homem É, a vida desta mulher Ora, meus irmãos Expulsa Sai, sai, sai Sai, espírito do mal Sai, espírito de Lucifer Sai, espírito da doença Sai daí Sai da família Desprende desta casa Meu Deus Destrói, Senhor As fortalezas do inferno Destrói, Senhor Senhor Eu estou sentindo um fogo Nas minhas mãos, Senhor É o fogo Para queimar o câncer É o fogo Para queimar a doença É, o fogo Para desfazer As obras do mal É, o fogo Para tirar O poderio De satanás Da tua casa Meu Deus Responde Agora Senhor Responde Ó Deus A oração Daquele que clama Orianda Labai Alamaz Meu Deus Coloca Tuas mãos Senhor Traz a transformação Por completa Para a vida Da tua serva Traz a com Ó meu Pai É a libertação Do Senhor Agora Da vida Para o hospitalizado Da vida Para o desenganado Senhor Da vida Meu Pai Expulsa Meus irmãos Expulsa Sai 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 Daí Satanás Do inferno Sai Daí Espírito Maligno Sai Daí Agora Possessão Diabólica Sai Daí Agora Meu Deus A tuas mãos É poderosa Para curar A tuas mãos É poderosa Para libertar A tuas mãos É poderosa Para desprender Tudo que estava Travado Trancado Meu Deus Eu não estou entendendo Por que a igreja não está orando, Jesus está guerreando para a igreja e a igreja não está orando, Jesus está guerreando pela tua família e você não está orando, meu Deus, o diabo não vai me vencer esta guerra, o diabo não vai vencer esta batalha, o diabo não vai vencer este desafio, saia, 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 expulsa meus irmãos, saia, sai daí agora, sai da casa, sai da família, sai do lar, meu Deus, esta unção, o Senhor faz a diferença, por intermédio desta unção, o Senhor traz a cura, por intermédio desta unção, o Senhor traz a transformação, saia, em nome de Jesus de Nazaré, expulsa meus irmãos, sai, 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 sai da casa, sai do lar, sai da família, sai, isso pode bater palma e dar glória para Jesus, quem trouxe a Bíblia, pega a palavra de Deus, quem recebeu, quem recebeu, já recebeu, quem não recebeu, o celular, irmãos, irmãos que ela esqueceu o celular aí no banco, por gentileza devolve o celular da irmã aqui, tá bom, você que encontrou o celular, você é servo de Deus, recebeu a unção de Deus, não pode pegar aquilo que não é seu, ok, vamos lá a leitura da palavra de Deus, Jesus tem uma palavra para você, quem crê que Jesus tem uma palavra, diga a glória a Deus, pega nas suas mãos a Bíblia, só quem recebeu a bênção através da unção, diga a glória a Deus, tem muita gente curada aí, já pode procurar a enfermidade, já tá curada aí, Jesus já te deu vitória, posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus da igreja? Livro de Lucas, Jesus está em nosso meio, quem crê assim, diga a glória a Deus? Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida, quem crê que Deus pode fazer, diga a glória a Deus, vamos lá a leitura da palavra de Deus, Lucas capítulo 13, Jesus é bom e o diabo não, operando Deus quem? Quem vai fazer essa campanha de três sexta-feira, diga a glória a Deus, Deus, semana que vem, a oração será das nove e trinta às dez da manhã, então quem chegar nesse horário, vai receber esta unção e esta oração, colocarão as mãos sobre os enfermos e serão, e serão, quem crê que Jesus já desprendeu todo o mal e trouxe vitória para sua vida, diga a glória a Deus. Diz assim, palavra de Deus, Lucas capítulo 13, versículo 10, quero saudar aos ouvintes, aos irmãos que estão nos acompanhando neste momento pela internet, pelo YouTube, pelo Facebook, compartilhe esta transmissão, porque nós cremos no milagre que Deus vai enviar também para você, na sua casa, você gostaria de estar no Rio de Janeiro, mas não pôde vir, mas a bênção de Deus, ela vai até você através desta transmissão, você que está me acompanhando pelo rádio AM e FM, sejam todos bem-vindos, Deus tem uma bênção preparada para você, quem já recebeu milagre através da oração do rádio? Então vocês que estão nos ouvindo também vai receber daqui a pouquinho, mais uma oração que nós vamos fazer, porque hoje é destruindo as fortalezas do inferno e libertando os que estão em cativos, quem conhece alguém que precisa da libertação de Deus? Quem conhece? Então você já começou a receber a unção para levar esta libertação para a vida desta pessoa, diz assim a palavra de Deus, e a ensinava no sábado, em uma sinagoga, eis que estava ali, uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, já havia há dezoito anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se, e vendo a Jesus chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade, impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou e glorificava, e glorificava, e Deus levanta, levanta, canta assim ó, fala Deus, e aí? Fala Deus, toca, toca em mim com brasas do? A igreja de Jesus, fala Deus, bem bonito, bem bonito, fala Deus, bem bonito, vai, sim, alegre, atenda ao teu, bem bonito, vai lá, fala Deus, e aí? Fala Deus, toca em mim com brasas do? A igreja de Jesus, fala Deus, vai lá, fala Deus, bem bonito, fala, sim, Senhor, vai lá, sim, alegre, atenda ao teu, mandar, mais uma vez, fala Deus, fala Deus, fala Deus, a igreja, quem adorar mais alto recebe a vitória maior, fala Deus, fala Deus, fala Deus, abre o coração, fala Deus, sim, Senhor, sim, alegre, atenda ao teu, pode-se assentar, batendo palma e dando glória para Jesus, só quem recebeu a unção da esperança, da cura, da libertação, vai bater palma e vai dar glória para Jesus, só quem já está sentindo algo de Deus acontecer na sua vida, vai bater palma e vai dar glória para Jesus, dá uma olhada debaixo dos teus pés aí, olha o Tico Tripa derrotado debaixo dos teus pés, dá uma olhada nas tuas mãos, olha a vitória na palma das tuas mãos aí, louvado seja Deus, queridos e amados irmãos presentes, sabemos que o maior interessado em transformar a vida do homem é o próprio Deus, Deus conhece o deitar do homem, Deus conhece o levantar do homem, Deus ele tem sondado a tua vida por dentro e por fora, e é por isso que ele levantou esta campanha, para transformar a história de vida que você está vivendo, Cristo já sabia da fragilidade que você estava enfrentando, Cristo já sabia, ei meu querido irmão das batalhas que você já estava enfrentando, Cristo já sabia que você entraria aqui, já demonstrando a tua dor, a tua angústia, você chegaria aqui, já mostraria para Cristo o que você está passando, Cristo já estava ciente de tudo isso, então para facilitar a tua entrada neste lugar, Ele levantou esta campanha, para libertar a tua alma, para libertar a tua casa, para libertar a tua família, e para trazer alívio para a tua alma, a Bíblia começa relatando a história de uma pessoa que vivia, ei meu filho há 18 anos, aprisionada por uma enfermidade, há 18 anos sendo prisioneira de uma enfermidade, 18 anos, ei, carregando uma doença, ainda em busca de pessoas para tentar resolver o seu problema, e não conseguia, a Bíblia Sagrada Dias, que quando ela descobre que Jesus está na sinagoga, e o pregador deste dia é Jesus, ela não perde a oportunidade, ela vai ao encontro do mestre, só que quando ela vai chegar, para entrar dentro do templo, dentro da sinagoga, não é permitido que ela tenha acesso, parece que estou vendo alguém travando e dizendo, mulher, infelizmente aqui você não pode entrar, você é uma mulher impura, você é uma mulher doente, você é uma mulher que carrega a enfermidade, você é uma mulher que está encurvada, e nós não temos um diagnóstico físico, um diagnóstico, um diagnóstico com uma conclusão, para trazer o que é o teu problema, se é de origem física, se é de origem espiritual, mulher fica do lado de fora, se o mestre quiser te atender, quando ele sair por esta porta, você pede para ele, se ele te atender, amém, se ele não te atender, infelizmente você vai continuar carregando esta enfermidade, percebe que esta mulher, ela fica queridos irmãos esperando, o momento de ser convidada, ela não vai tentar forçar para entrar, ela fica aguardando o convite, e o convite que vai chegar não é do homem, o convite que vai chegar não é da mulher, o convite que vai chegar é do próprio Jesus, Jesus está pregando, ele faz uma pausa no seu sermão e aponta para aquela mulher, e quando ele aponta para aquela mulher, o cão começa a ficar revoltado, porque o diabo não queria que você viesse aqui hoje, o diabo não queria que você entrasse aqui hoje, o diabo não queria que você participasse deste culto hoje, porquê pregador? porque ele queria continuar te oprimindo, ele queria continuar te deprimindo, ele queria continuar dentro da tua casa, dominando o teu lar, dominando a tua família, ele é, mas ele não vai conseguir mais, porquê pregador? hoje eu estou vendo alguém convidado por Jesus sentado aqui, hoje eu estou pregando para alguém convidado por Jesus, e o convidado de Jesus já chegou para receber, cadê o convidado de Jesus que chegou para receber? você não veio porque você quis, você veio porque Deus te convidou, e aquele que Deus convida, meu querido irmão, não adianta o inferno querer parar, não adianta Satanás querer parar, Deus está olhando e está dizendo, eu te convidei para estar aqui hoje, para que Deus me convidou? para quebrar as algemas, para quebrar as prisões, para quebrar as fortalezas do inferno, que estava deprimindo, oprimindo a tua casa, e anunciar que você a partir de agora, será uma mulher livre, será um homem livre, livre! prepara para ser livre, prepara para ser livre, eu já estou vendo Deus quebrando os cativeiros, eu já estou vendo Deus entrando no território do inimigo, e quebrando os maus, eu já estou vendo Deus entrando nas fortalezas do inferno, e hoje vai ter libertação na tua casa, hoje vai ter transformação na tua casa, hoje vai ter mudança no ambiente, é onde você vive, os olhos verão e a boca testemunhará, com grande é o meu Deus, Ele vive! Aleluias! Ele vive para socorrer o aflito, Ele vive para socorrer o necessitado, a Bíblia Sagrada diz, que Jesus aponta para aquela mulher, e vai lançar o convite, dizendo, vem mulher, entra mulher, se aproxime mulher, ela está andando curvada, ela não pode endireitar-se, por causa do espírito mal que estava, sobre as costas daquela mulher, ela não pode levantar a cabeça, ela não pode, meu querido irmão, fazer, uma outra coisa a não ser, andar olhando para o chão, imagine você, que situação delicada, esta mulher não consegue endireitar-se, esta mulher não consegue levantar a cabeça, vai para o tratamento médico, vai dando o diagnóstico, e vai dizendo, mulher, infelizmente esta doença, vai te acompanhar, para o resto da tua vida, quando ela descobre, que Jesus tem o poder de curar, olha o que esta mulher vai fazer, peraí, eu não vou me entregar, eu vou me levantar, e vou em busca, daquele que pode me socorrer, eu vou me levantar, e vou em busca daquele, que pode mudar a história da minha vida, Jesus quando vê, o cenário daquela mulher, ele percebe o que ninguém está percebendo, ele está vendo o que ninguém está vendo, o que pregador, que por trás da doença, que aquela mulher continha, era um problema de origem espiritual, não era para cirurgia, não era para tratamento com a medicina, não era meu querido irmão, para ela, passar, podemos dizer, fazer uma fisioterapia, não, 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 o problema daquela mulher, só poderia ser resolvido, através da oração, e do genjum, e é por isso, que Jesus vai apresentar, e vai dizer, estas castas de demônio, só saem, através da oração, e do genjum, não adianta meu irmão, o diabo não vai respeitar sal grosso, o diabo não vai respeitar galho de arruda, e nem vela, mas o diabo vai ter que bater em retirada, quando um crente de oração chega, quando um crente de genjum chega, o diabo tem que dar o grito da derrota, e você dá o grito da vitória, o diabo tem que dar o grito da derrota, e você vai dar o grito da vitória, ele tem que bater em retirada do ambiente, aonde ele está, porque pregador, quem vence esta batalha, não é o príncipe das trevas, mas é o rei dos reis, senhor do senhor, o leão de judá, ele viu que o teu problema, não é para remédio, ele viu que o teu problema, não é para tratamento, ele viu que o problema da tua casa, meu filho, não é separação, não é abandonar o lar, o problema será resolvido, com a entrada do homem, chamado Jesus de Nazaré, quando ele entra, ele levanta a bandeira, quando ele entra, ele transforma a vida, eu já estou vendo ele entrando aqui, oriando a laboia, meu Deus, ele entra, ele não entra simplesmente por entrar, ele não entra simplesmente para dizer, cheguei, ele entra para libertar, ele entra para fazer, entenda meu querido irmão, que quando você está cansado, e fadigado, Cristo ainda tem força, de lutar por você, quando você acha, que as suas forças, se esgotou, Cristo ainda tem força, de lutar por você, quando você acha, vou perder a batalha, Cristo tem força, de mudar a história, da tua vida, é por isso, que sem ele, nada podereis fazer, tudo é por ele, a glória dele, a unção vem dele, a autoridade vem dele, os ensinamentos, vem dele, a prática da fé, tem que estar nele, porque pregador, sem ele, nada você poderá fazer, você já correu, atrás de tudo, e de todos, e nenhum deles, fez o que Jesus, vai fazer na tua vida, ainda hoje, porque pregador, ele tem poder, ele tem autoridade, ele tem a unção, ele tem, ei meu filho, o poder, para pisar na cabeça, de satanás, e dizer na casa dela, tu não entra mais satanás, numa família dela, tu não entra mais satanás, no lar dele, tu não entra mais satanás, na mente dele, tu não entra mais satanás, na vida psicológica, você não entra mais, no sentimento, você não entra mais, ele vai dar o grito, da derrota, e tu vai ver, o poder de Deus, entrando na tua casa, aleluia, 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 os fariseus, não conhecia poder, eles criticavam, o formato, da pregação, de Jesus, porque eles, não tinham poder, o negócio, dos fariseus, era ler, os vernáculos, o negócio, dos fariseus, dos escribas, era, a trazer a lei, aplicar a lei, fazer o povo, obedecer a lei, aí Jesus chega, dizendo, o véu do templo, se rasgou, estamos no período, da graça, eles começam, a ficar doido, por que pregador, porque Moisés, não teve autoridade, para expulsar demônio, não, então, eles estavam, no velho testamento, seguindo, o velho testamento, mas, quando chega, o novo testamento, período da graça, que Jesus se manifestou, porque Deus viu, peraí, quem está dominando a terra, é o diabo, então, eu tenho que levar o meu filho, para tirar o povo, das garras do diabo, eu não tenho como, levantar um profeta, não tenho como, levantar outro, eu vou enviar o meu filho, então, vem cá, meu filho, a quem enviarei, quem há de por nós, olha Jesus, para dando, e dizendo, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor, envia-me a mim, Senhor, porque eu irei, entenda, que Jesus, ele veio, meu filho, se fez, como homem, para mostrar, que é capaz, de um homem vencer, sem a presença, de Deus, não dá, e é por isso, que Jesus, vai dar uma direção, e vai dizer, estas castas, de demônio, só saem, através, da oração, e do genjum, não vai sair, na força, do braço, e nem gritando, por Maria, e nem gritando, por Padre Cício, mas se gritar, por Jesus, de Nazaré, a cambada, vai embora, e a mulher, está ali, ela não está, atrás de Pedro, ela não está, atrás de João, ela não está, ei, meu filho, de outra pessoa, não, ela está, atrás de Jesus, quem vai, atrás de Jesus, ouve aquela voz, dizendo, vinde a minha, cansados, e oprimidos, que eu vos, aliviarei, só tem um, que pode, dar alívio, para a tua alma, só tem um, que pode, dar alívio, para a tua dor, só tem um, que pode, trazer paz, para você, neste período, de guerra, o nome dele, é Jesus, de Nazaré, e eu já estou, vendo ele, entrando, e dizendo, deixa comigo, que eu vou agir, deixa comigo, que eu vou pelejar, deixa comigo, que eu vou transformar, as tuas lágrimas, deixa comigo, que os teus olhos, verão, operando, eu, ninguém, pode impedir, entrega, na mão dele, deixa a mão dele, agir, deixa ele fazer, deixa ele operar, deixa ele trabalhar, deixa ele agir, entrega, na mão dele, e a tua boca, abrirá, para testemunhar, eu entreguei, na mão do mestre, ele salvou, a minha casa, eu entreguei, na mão do mestre, ele libertou, a minha família, eu entreguei, na mão do mestre, a doença, foi embora, é por intermédio, dele, que vai acontecer, o milagre, aleluia, é por intermédio, dele, que vai acontecer, o milagre, é por intermédio, dele, que vai chegar, a cura, é por intermédio, dele, que vai chegar, a transformação, para a tua vida, é por intermédio, dele, que o mal, não vai resistir, a bíblia, sagrada, revela, que a mulher, está andando, e alguém, está tentando, para ela, você não pode entrar, entenda, meu querido irmão, se você, não é convidado, de Jesus, todos os maus, que vinham lutando, contra a tua vida, acaba te vencendo, o desânimo, te vence, a tristeza, te vence, quando você, não é convidado, por Jesus, você, vem até a metade, do caminho, e volta para casa, porque está achando, que é longe demais, mas quando você, é convidado, de Jesus, você já vem, de cabeça erguida, e já vai dizendo, eu vou, porque ele me convidou, eu vou, porque ele me chamou, eu vou, porque ele, vai fazer um milagre, na minha vida, eu vou, porque ele, vai transformar, a situação, de vida, que eu estou vivendo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou até lá, e não tem mal, que resista, entenda, que se ela, não é convidada, de Jesus, o homem, ia dizer, para, ela, ela iria parar, o homem, ia dizer, não vai, ela iria obedecer, mas, como ela, é convidada, de Jesus, o homem, está dizendo, para, ela continua, o homem, está dizendo, para, ela continua, o homem, está dizendo, você não pode entrar, ela, ela continua, ela vai responder, e vai dizer, eu não estou aqui, porque eu quero, eu estou aqui, porque Jesus, me convidou, ele viu, a minha dor, ele viu, a minha lágrima, ele viu, o meu desespero, ele viu, que eu estou carregando, ele viu, que eu estou passando, e é por isso, que eu estou aqui, quando ela, se aproxima, Jesus, não perde tempo, porque, há muito tempo, sofrendo, há muito tempo, sendo escravo, há muito tempo, sendo deprimido, há, Jesus, já dá uma olhada, para ela, e já vai dizendo, há, sai dela, Satanás, quando Jesus, expulsa os demônios, a mulher, se endireita, na mesma hora, entenda, meu querido irmão, que quando a mulher, se levanta, na presença, de Jesus, que ela fica, retinha, o diabo, sai dos corpos, aqui, das pessoas, e você está pensando, que ele, já retorna para o inferno, não, ele fica procurando, uma casa, uma habitação, ele fica procurando, uma habitação, ele fica, rodeando, é o que a Bíblia diz, rodeando, procurando, uma habitação, se a casa, estiver vazia, ele entra de novo, aí ele entra, com sete, espíritos, piores, não, adianta, você só vir hoje, e receber a oração, e ser liberto, e voltar, as mesmas práticas, que você praticava, vai ser sete, demônios, piores, se você veio hoje, agora, você tem que se firmar, nos pés, de Jesus, andar com Jesus, não largar mais dele, porque a tua alma, está gritando por ele, e não voltar, as mesmas práticas, não virar as costas, para Jesus, é andar com ele, olhando para ele, seguindo a ele, porque a tua alma, vai ter descanso, a tua alma, vai ter alegria, a tua alma, vai ter paz, olha o diabo, saindo, do corpo, daquela mulher, e entrando, nos escribas, que estavam ali, porque pregador, porque eles vão se levantar, e quando eles se levantam, já vão questionar, hoje não é dia, de ser curada, hoje não é dia, de ser, de você vir ao templo, para ser restaurada, ela vai responder, e vai dizer, eu não vim, porque eu quis, eu vim, porque Jesus me convidou, então Jesus, vai tomar a frente, e ele vai dar uma palavra, pela vida, daquela mulher, entenda, que Jesus está vendo, que os demônios, saiu dela, entrou nos escribas, Jesus está vendo, que os demônios, saiu dela, entrou nos fariseu, entrou naqueles doutores, que estavam ali, Jesus olhou, e chamou para eles, dizendo, homem sem fé, qual dentre vós, no dia de sábado, não vai socorrer, um animal, que você possui, não vai socorrer, um animal, que está no buraco, todos eles, levantando a mão, se manifestando, e dizendo, nós iríamos fazer isso, se vocês podem, fazer o bem, a um animal, porque que eu não posso, fazer um bem, para esta alma, que também é considerada, filho, de Abraão, ei filha, vai para a tua casa, e não peques mais, vai para a tua casa, filha, porque a tua fé, te salvou, a mulher sai dali, não mais deprimida, não mais oprimida, mas sai dali, pulando de alegria, e glorificando a Deus, não deixa a tua casa vazia, não deixa o teu corpo, sem a presença de Jesus, não deixa a tua mente, sem a presença de Jesus, abre o coração, para ele entrar, abre o coração, para ele entrar, ele vai varrer o mal daí, ele vai tirar o mal daí, e ele vai entrar, aleluia, ele vai entrar, para fazer mudança, ele vai entrar, para trazer libertação, ele vai entrar, para trazer transformação, para a tua vida, ele vai entrar, para jogar o mal por terra, ele vai entrar, para desaprisionar, para a tua família, ele vai entrar, ei meu filho, prepara para ser livre, você não será mais um prisioneiro do diabo, você não será mais um escravo do diabo, você não será mais, meu querido irmão, ei, como podemos dizer, você não será mais redigido, pelas legiões, não, tua alma hoje, será livre, tua casa hoje, será livre, fica em pé, que eu quero orar por você, entenda, que por amor a você, Jesus enfrenta tudo, e todos, você não pode sair daqui, e voltar as mesmas práticas, que você estava, não, você vai sair daqui, mais firme com Jesus, grudado em Jesus, diga, eu quero é Deus, não diga, eu quero é Deus, levanta as suas mãos para Deus, você quer Deus, Deus ele está aqui para te ajudar, levanta as tuas mãos para Deus, levanta, levanta, fica em pé, para que Deus possa te abençoar ainda mais, levanta a sua mão, para que Deus possa te abençoar ainda mais, isso, levanta a sua fotografia, peça de roupa, já tem muita gente curado, já tem muita gente, sentindo o alívio de Deus, levanta as suas mãos para Deus, levanta, canta assim ó, mestre eu preciso de um milagre, transforma a minha vida ao meu, solta a voz, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver meus sonhos, câncer, solta a voz e adora, bem bonito, vai lá, Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, e aí, depois de quatro dias, ele reviver, levanta a sua mão e declara, mestre não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome tem todo o poder, eu preciso tanto de um milagre, quem precisa canta, e chama pelo nome, muda Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, bem bonito, transforma a minha vida, e faz um milagre, e toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me, levanta esta mão e declara, mestre eu preciso, vai lá, quem precisa já está adorando a Deus, vai lá, transforma a minha vida ao meu, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, vai lá, faz tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar a minha alegria, tentando ver meus sonhos, câncer, Lázaro ouviu, levanta a mão e declara, vai lá, Lázaro ouviu a sua voz, quando aquela pedra removeu, depois de quatro dias, ele, o mestre não há outro, vai lá, declara, mestre não há outro que possa fazer, aquilo que só o teu nome, tem todo o poder, eu preciso tanto de um mim, quem precisa já está adorando, revoga a minha pedra, e chama pelo nome, muda Senhor, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, vai lá, transforma a minha vida, e faz, faz o milagre, me toca, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita, só mais uma vez, o Rio de Janeiro, com a mão levantada, declarando, vai lá, bem bonito, canta, mestre eu preciso, de um milagre, quem precisa, adora, de coração aberto, transforma a minha vida, meu estado, vai lá, faz tempo, que eu não vejo, a luz do dia, estão tentando, sepultar, minha alegria, tentando ver, meus sonhos, câncer, Lázaro ouviu, declara que você vai ver também, Lázaro ouviu, a sua voz, quando aquela pedra, removeu, depois de quatro dias, ele, o mestre, não há outro, vai lá, Rio de Janeiro, canta, o mestre, não há outro, que possa fazer, aquilo que só o teu nome, tem todo o poder, eu preciso, tanto de um milagre, quem precisa, solta a voz, e chama, chama pelo nome, já está curando aí, ó, muda a minha história, ressuscita, os meus sonhos, vai lá, transforma a minha vida, e faz um milagre, me toca nesta hora, me chama para fora, ressuscita, começa dando glória, 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 vamos lá, batalhão da fé, agora é profetizando, no meio do vale, agora é profetizando, no meio do vale, ó, Deus da minha alma, ó, Deus que atende, a oração, é cura, que eu te peço, agora, é libertação, que eu te peço, agora, meu Deus, que coisa tremenda, que eu já estou, recebendo aqui, orianda lá para calabastro, orianda lá para calabasté, e alamás, é a tua presença, meu Deus, agora, curando, libertando, transformando, é a tua presença, meu Deus, agora, ajuda, meu Deus, esta alma, ajuda, meu Deus, esta vida, ajuda, Senhor, esta pessoa, que almeja, o teu milagre, esta pessoa, que está em busca da cura, cura, meu Deus, agora, transforma, meu Deus, agora, o Senhor, é a cura, que ela precisa, é a cura, que o Senhor vai dar, é o milagre, que ela precisa, é o milagre, que o Senhor vai dar, meu Deus, é o Senhor, que liberta, é o Senhor, que cura, é o Senhor, que transforma, é o Senhor, que faz, milagres, acontecer, agora, através, da oração, venha, meu Deus, neste momento, especial, Senhor, venha, meu Deus, neste momento, Senhor, fazer a diferença, meu Pai, na vida, daquele que clama, na vida, daquele que pede, na vida, daquele que invoca, meu Pai, meu Deus, é lindo, contemplar, o teu operar, o câncer, não pode ficar, Senhor, a doença, não pode ficar, meu Pai, meu Deus, é agora, é agora, Senhor, hoje, o primeiro dia, desta campanha, já na primeira volta, meu Pai, eu já estou vendo, algo acontecendo, Espírito de Deus, peleja, pelo teu povo, meu Pai, peleja, por esta igreja, peleja, pelos aflitos, peleja, pelos necessitados, meu Pai, eu te repreendo, agora, Satanás do inferno, eu te repreendo, agora, Espírito de Lucifer, eu te repreendo, agora, demônio das encruzilhadas, eu te repreendo, agora, possessão diabólica, eu te repreendo, agora, demônios, que foi, enviado, para destruir, a vida, desta pessoa, cai fora, daí, Satanás, desaparência, daí, coisa ruim, do inferno, meu Deus, o Senhor, repreende, sai daí, pombagina, do inferno, sai daí, sete catatumba, do inferno, sai daí, meu Deus, o Senhor, pode destruir, o Senhor, pode curar, o Senhor, pode libertar, meu Pai, o Senhor, pode, meu Deus, fazer, milagres, extraordinário, na vida, daquele, que clama, na vida, daquele, que pede, na vida, daquele, que invoca, meu Pai, cai fora, Satanás, desaparência, daí, expulsa, meus irmãos, sai, 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 meu Deus, as tuas mãos, é poderosa, para fazer, o que o homem, não fez, meu Pai, as tuas mãos, é poderosa, para destruir, os planos, de Satanás, meu Pai, as tuas mãos, é poderosa, meu Pai, para fazer, o que o homem, não fez, ordena, o teu milagre, ordena, a tua cura, agora, ordena, Senhor, sobre a vida, daquele, que clama, sobre a vida, daquele, que pede, sobre a vida, daquele, que invoca, sai, daí, sai, sai, agora, sai, daí, agora, Espírito, de Lucifer, nós, te arrancamos, agora, meu Deus, o Senhor, pode, levanta, esta mão, e clama, levanta, as mãos, e ora, Senhor, pode, meu Pai, abençoar, a vida, desta pessoa, eu, te repreendo, agora, pode, dar, o teu grito, de derrota, Satanás, olha, quantas, pessoas, possessa, olha, quantas, pessoas, possessa, olha, o homolundo, cemitério, aí, olha, o homolundo, cemitério, aí, olha, os demônios, da morte, aí, olha, os demônios, malignos, que foram enviados, para matar, aí, olha, as pestes, caindo, por terra, aí, olha, as legiões, batendo, e retirada, aí, vai tirando, meu Deus, agora, da fé, o coração, deste homem, da fé, o coração, desta mulher, vai vomitar, aí, obreiro, vai vomitar, aí, olha, já está sentindo ânsia de vômito, vai colocar para fora, aí, sai daí, Satanás, espírito de lucifé, demônio das encruzilhadas, não adianta resistir, o meu Deus, já te encontrou, aí, pode dar o teu grito, de derrota, agora, Zé Pilantra, do inferno, espírito da maldade, os seus planos, Satanás, já foi revelado, as suas mandingas, já foi revelada, cai fora daí, vomita, todo o trabalho, de bruxaria, de magia negra, sai, sai, sai da coluna, sai do corpo, sai da mente, sai do coração, sai daí, espírito do mal, sai daí, já está aí, segurei, obreiro, já está aí, sai do caminho dela, espírito do inferno, tira, meu Deus, liberta, Senhor, esta vida agora, e dai o teu milagre, em nome de Jesus, diga, amém, eu quero orar, por 493 pessoas, o Senhor, acabou de levantar, a bandeira, escrito, libertos, pelo poder do sangue, de Jesus, dentro da tua casa, o Senhor, está dizendo, dentro desta campanha, tu vai ver, a minha libertação, entrando no ambiente, familiar, cadê, levanta a tua mão, e sai correndo, e vem correndo aqui, isso, levanta as tuas mãos, e vem correndo, aqui para frente, vem, vem, o Espírito de Deus, me revela, são 183 pessoas, você foi atingido, por uma seta, de uma enfermidade, é um demônio, chamado, enxu da enfermidade, que acompanhava, o teu corpo, mas hoje, o Senhor, colocou, a unção da cura, sobre a tua cabeça, você não tem mais nada, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão, e vem, milagre, já está acontecendo, pastor Rivaí, essa irmã, chegou aqui, sofrendo, com um peso, muito grande, nas costas, e ela disse, que não conseguia dormir, mas no momento, da oração, ela acaba, de me relatar, que o peso, saiu, das costas dela, e o demônio, que estava oprimindo, a vida dela, caiu por terra, pelo poder, do nome, do Senhor Jesus, como que é o seu nome? Meu nome é, Dona Creus, Dona Creus, o que aconteceu, na tua vida, nesta campanha? Eu não sabia, vir aqui na igreja, Deus é a mão, eu escutava no rádio, e eu, mais de uma semana, sofrendo, o Espírito querendo me matar, eu morrer, eu não conseguia dormir, é glicose, não sei o que é isso, dá um trote, mas eu ia morrer, e eu escutando no rádio, eu, 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 eu estava em outra denominação, e Jesus falou, ontem para mim, você vai lá, na Senador Pompeu hoje, aí Jesus falou, não senhora, você vai lá, e ele que me trouxe aqui, quando ele chegou aqui, ele falou, abre o coração, e eu abri o coração para Jesus, e eu estou me sentindo muito bem, e agora está curada, eu estou curada, não tem mais nada, foi ele que me trouxe aqui, eu fui convidada dele hoje, foi convidada por Jesus, Jesus falou, vai na Senador Pompeu, porque eu vou te curar, e está curada, sumiu a enfermidade, não tem mais nada, procura minha irmã, procura aí, faz o que a senhora, faz o que a senhora, não podia fazer, faz aí, meu Deus, está procurando, não tem mais nada, quem curou a senhora, pode bater palma, e dar glória para Jesus, o Espírito de Deus, me revela 87 pessoas aqui, são 87 pessoas, que Jesus está tocando, nos teus olhos agora, Jesus está dizendo, o diabo, queria deixar você cega, mas eu cheguei, para devolver a tua visão, cadê tu, com a mão levantada, levantou a mão, ficou no banco, está perdendo, o que Deus está preparando, aqui na frente, vem, vem, o Espírito de Deus, me revela, são 79 pessoas, o inimigo, amarrou, toda a sua vida, e o Senhor, está me dizendo, que quanto mais, você tenta, nas suas forças, pior, vai ficando a situação, Deus está dizendo, as minhas mãos, já chegou primeiro, para decretar o milagre, para ti, cadê você, com a tua mão levantada, vem, Deus vai quebrar, toda a amarração, do diabo, e vai trazer vida, glória de Deus, essa irmã, acaba de me contar, que foi curada, pastor Rivaí, na campanha, chegou aqui, sofrendo, desmaiando, diariamente, mas através, da oração, de explosão, de milagre, Jesus jogou, a doença, por terra, e ela está curada, para a glória de Deus, pastor Rivaí, seu nome, minha irmã, Deus Firmino Torres, de onde, Paquetá, Paquetá, meu Deus, veio de longe, veio na fé, e recebeu o milagre, o que Deus fez, na sua vida agora, fez um milagre, muito grande, porque eu já não aguentava mais, muita, muitas pontadas, tonteiras, é, agora sumiu tudo, sumiu, recebeu a oração, em posição de mãos, já saiu curada, não tem mais nada, quem te deu, esse milagre, pode bater palma, e dar glória, já tem milagre aqui, pastor Rivaí, essa irmã, acabou de me relatar, que chegou aqui, com dores terríveis, no intestino, mas na hora, da imposição de mão, o senhor colocou a mão, e a dor desapareceu, e agora, ela está testemunhando, que está, completamente curada, para a glória de Deus, pastor Rivaí, seu nome, minha irmã, Rosiane, de onde, do Suruí, ô minha irmã, que Deus fez, na sua vida, nesta campanha, a semana toda, com dor no intestino, e, que eu fiz o exame, deu mioma, e, e deu anemia, muita, eu passei mal, a semana toda, mas glória a Deus, depois da unção aqui, aí, saiu mal, sumiu, não está sentindo mais nada, não estou sentindo mais nada, valeu a pena, entrar aqui hoje, quem curou você, Jesus, quem te deu esse milagre, Jesus Cristo, pode bater palma, e dar glória, para o rei, o Espírito de Deus, me revela, 286 pessoas, grande, é o livramento, que Deus está concedendo, para a sua saúde, hoje, neste lugar, os planos do diabo, era colocar uma enfermidade, que o médico, não ia conseguir, diagnosticar, pela medicina, você começou, a sentir umas dores, e pediu a misericórdia, e Deus atendeu, e trouxe você hoje aqui, cadê você, com a mão levantada, levanta tua mão lá, levanta tua mão aqui, de milagre, nesta manhã, de sexta-feira, essa irmã, acaba de me relatar, pastor Rivaí, que ela foi curada, para a glória de Deus, de uma enfermidade, sofria, há muito tempo, com problema de pressão, e na campanha, além de ser curada, Deus concedeu, um grande livramento, para o filho dela, quem crê, que Jesus é Deus, de livramento, levanta a mão, e glorifica o Senhor, seu nome, meu nome se chama Ana, pastor, de onde, eu moro lá, em Novo Guaçu, e qual foi o milagre? Pastor, eu cheguei aqui, muito oprimida, fraquinha, passava a ter necessidade, dentro da minha casa, não tinha nem o dinheiro, para comprar o pau, para os meus filhos, depois que eu botei, papel aqui dentro, na minha casa, não falta nada, pastor, mudou a sua vida, Deus mudou a sua vida, e meu filho também, chamado Leandro, ele caiu de um metro de altura, de quatro metros, não machucou nada, nada, nada nele, meu Deus, quatro metros de altura, não machucou nada, pastor, mas nada, 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 depois que eu botei o pé, nessa igreja, pastor, eu só saio dessa igreja, só quando Deus me levar, é muitas bênçãos, minha irmã, está feliz, minha irmã, pode bater palma, e dar glória para Jesus, o Espírito de Deus, me revela 53 pessoas, Deus me mostra, um trabalho de voodoo, sendo desfeito, nesse exato momento, pegar um boneco, colocar o nome, o seu nome, nesse boneco, e é por isso, que você vem sentindo, essas dores, andando no seu corpo, é uma alfinetada, alfinetada, que você sente, como se tivesse, agulha entrando, no teu corpo, cadê você, com a tua mão levantada, eu quero orar, por você, levanta a tua mão lá, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão aqui, levanta a tua mão, olha aí, olha aí, o bicho não gostou, da revelação, do Espírito Santo de Deus, olha aí, o bicho não gostou, da revelação, do Espírito de Deus, olha aí, olha aí o trabalho, do Cristo, o Espírito de Deus, Diga queima ele, igreja Olha o trabalho Quero matar ela Quero matar ela Você recebeu pra matar ela Você ganhou pra matar ela Ganhou Você foi pago pra matar ela Satanás, foi O que você ganhou pra matar ela Fala O que você ganhou pra matar ela Muita coisa O trabalho de voodoo foi feito pra ela E pra essas pessoas aqui Mas agora você vai embora Tá ouvindo? Eu botei dor no intestino dela, no útero dela Agora você vai queimar o chão Desta vida Você vai sair da casa dela agora Ela passa mal a noite toda Você vai sair da casa dela Vá ou não vá à igreja Levanta as mãos pra cá porque a campanha só tá começando Levanta as mãos pra cá Muita dor Diga que é uma ele É você que é o criador da dor Satanás É? É você que coloca a dor no corpo das pessoas É? É É, mas agora tu vai embora Ela sente muita dor no intestino e no útero É, muita dor no intestino e no útero E agora não vai sentir mais Levanta a mão pra cá Diga Sai O Espírito de Deus me traz uma revelação São noventa e uma pessoa O Senhor tá desfazendo um trabalho que foi feito na porta de um cemitério O Senhor tá dizendo pegaram três fotografias A sua e de mais duas pessoas da tua família Foi entregue nas mãos de um demônio chamado Enchu Caveira, Zé Pilintra e o Tranca Rua Põe a mão na tua cabeça que esses demônios vão Olha ali, tá passando mal aí já Olha aí, já tá passando mal aqui também Cai fora Satanás Sai da vida dela Sai da vida dela Pode segurar o obreiro Pode segurar o obreiro Pode segurar que já tá aí Sai da vida dela Satanás Sai da vida dela Satanás Não adianta Obreira pra segurar aqui Obreira pra segurar aqui Olha aí Obreira pra segurar aí Não precisa nem ponhar as mãos Obreira pra segurar Diga queima ele Obreira pra segurar aqui Não precisa nem colocar as mãos Olha ele aí Diga queima ele Não precisa nem colocar as mãos Olha ele aí Olha a fúria do bicho aí Meu Deus do céu Segura 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 que o mal vai cair no pôr terra Olha aqui obreira Não pode nem precisar nem colocar a mão Segura aí obreira Segura aí obreira Olha ele aí Diga queima ele Olha aí Olha o demônio que estava por detrás do trabalho que foi feito Diga queima ele Diga queima ele Aqui ó Diga queima ele O Espírito de Deus me revela Um demônio chamado Enxuda Tristeza Acompanhando a vida de 126 pessoas aqui Que coisa terrível O trabalho foi feito com pimenta malagueta Pra você não ter prazer na vida e sentir tristeza e angústia dentro de você Sua vida é só chorar Põe a mão na tua cabeça Põe a mão na tua cabeça que esse espírito vai embora Deus está desaprisionando a tua vida Sai da casa dela Satanás Ali ó Sai da casa dela Satanás Ali ó Olha lá já começou a chorar Olha aí ó Olha aí Olha aí quem é que queria acabar com a vida dela É a sexta-feira da revelação e a destruição do bicho Diga queima ele Igreja É você que coloca tristeza no coração das pessoas Satanás É? É? É você que coloca tristeza e depressão Não é? É? Como que é o seu nome? Hein? Fala Enxuda a tristeza e da morte Enxuda a tristeza e da morte Você não gostou da oração em posição de mãos não Satanás? Não Não gostou? Ela está vindo aqui É porque Ela parou com tudo Parou com tudo O que é que ela fazia que você gostava? Fala O que é? Tudo o que? Tudo de homem Hã? O que? Fumava Fumava Bebia Bebia Ah então quem bebe é você que faz beber Era muito brava Era muito brava Brava É você que faz as pessoas ser brava, né? Olha aí Quero matar os filhos dela todinha Mas não vai matar Porque Jesus chegou primeiro Levanta as mãos pra cá A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava os enfermos e expulsava os Se o Deus e Pedro é o meu Deus também Ó Só a sombra das minhas mãos estão libertos em nome de Jesus Fala amém Pode bater palma e dar glória pra Jesus Estão libertos Fala amém Jesus está me dando uma revelação São 73 pessoas Que o diabo ganhou pra colocar um câncer no seu estômago Você tem sentido como se tivesse algo andando na sua barriga O Senhor está trazendo cura pra você hoje neste lugar Levanta as tuas mãos Olha O Espírito de Deus está me dando uma revelação São 87 pessoas ameaçadas por causa da inveja Uma inveja terrível repousou no coração de uma pessoa Esta pessoa quer ver o teu fim Ela não está feliz da sua vida ir pra frente Ela queria ver tua vida ir pra trás Mas hoje o Senhor está desmanchando todo o trabalho que foi feito O Espírito de Deus está me dando uma revelação São 215 pessoas com os mesmos sintomas Tem dia que te bate um desânimo que dá vontade de você tirar até a sua própria vida Esses desânimos nunca mais vão te acompanhar a partir de agora O Senhor está me dizendo que o trabalho foi feito já 13 vezes pela mesma pessoa 13 vezes o diabo recebeu a mesma oferenda E o Senhor está dizendo não vai adiantar mais Porque hoje o Senhor está colocando uma unção chamada proteção sobre a tua vida O projeto do diabo é que você tirasse a sua própria vida Mas não vai acontecer porque o plano de Deus pra tua vida é muito grande O Espírito de Deus está me dando uma revelação São 43 pessoas que o amor virou ódio E o Senhor hoje está arrancando o ódio que está no coração daquela pessoa Ela vai voltar a ter o sentimento que ela tinha por você Cadê? Com a mão levantada Já tem milagre aqui Levanta a mão aqui Já tem milagre aqui Pastor Rivaí Esse irmão chegou com muitas dores na sua perna Com dificuldade de caminhar Mas na hora da imposição de mão A dona perna desapareceu E agora ele está completamente curado Pra glória de Deus Pastor Rivaí Como que é o seu nome? Sérgio Sérgio de onde? Magé Vilaínda Valeu a pena Valeu Qual milagre Deus te deu? Estou curando minha perna Curou Não está sentindo mais nada Estava há quanto tempo essa dor na sua perna? Mais de ano Mais de ano E agora desapareceu Desapareceu Quem curou você? Jesus Jesus te deu saúde Diga obrigado Jesus Obrigado Jesus Pode bater palma e dar glória pra Jesus Levanta suas mãos agora Essa irmã chegou Pastor Rivaí Sofrendo com fortes dores nas pernas Mas na campanha de libertação Após a oração de explosão de milagre Ela acaba de me contar que foi curada A dor sumiu Porque Jesus curou pra glória de Deus Seu nome Glória a Deus Seu nome Seu nome Sem poder colocar os pés Como que é o seu nome? O meu nome é Luzia Mariana da Silva Luzia de onde? Eu sou de bom sucesso Um bom sucesso Que Deus fez na sua vida agora? Na minha vida Eu estava com minha Estava com minha perna No meu pé Que eu não estava colocando Nem botar no chão Estava vindo Mancando Mas agora Quando eu passei Aqui no altar Eu creio Tenho fé Que o Senhor me curou Porque agora eu posso bater Não estou sentindo Porque quando eu botava o pé no chão Eu sentia dentro do osso Aquela dor Não está sentindo mais nada Não estou sentindo mais nada Estou curada Quem curou a senhora? Quem curou a senhora? Não tem mais nada minha irmã Então diga obrigado Jesus Pode bater palma e dá glória Levanta sua mão para Jesus Que a hora já não dá mais Agora você vai ver testemunho acontecer agora Jesus vai curar agora Põe a mão na tua enfermidade Que vai arrancar a enfermidade pela raiz agora Se isso Põe uma mão na tua enfermidade E a outra mão Põe na tua cabeça Pedindo proteção de Deus Para a tua vida agora Ele vai curar a tua dor intestinal Ele vai curar a dor que está no teu corpo agora Agora tu vai falar com Deus Como você nunca falou Através desta oração Começa dando glória 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 Clama a Deus agora Clama a Deus agora Clama a Deus agora Ó Deus Que faz milagre Já tem pessoas caindo aí Já tem pessoas possessas ali Meu Deus do céu É agora através da oração Senhor É agora através da intercessão meu Pai Eu venho clamar a ti agora Atende meu Deus a oração do aflito Atende meu Deus a oração do desesperado Senhor Atende meu Deus o clamor deste povo Que está pedindo meu Deus o teu milagre Agora através da oração Move as tuas mãos poderosas Senhor Transforma meu Pai A vida do que chora A vida do que ora Sai do corpo dela Satanás Obreira para ajudar aqui Obreira para ajudar aqui Liberta do vício Da cocaína Da maconha Meu Pai Vai libertando o Senhor agora Vai libertando o Senhor Liberta meu Pai Senhor protege agora Tuas mãos é poderosa para fazer Tuas mãos é poderosa para agir Tuas mãos é poderosa para conceder Meu Deus e meu Pai Nunca mais Ele vai sentir O que Ele sentia meu Pai Entrega o teu milagre Entrega meu Pai a tua vitória Expulsa meus irmãos Sai 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 Levanta a sua mão para receber Jesus No seu coração O diabo foi embora da sua casa Agora se você deixar a casa sem ninguém O diabo volta Você não quer que o diabo volta? Quer? Você quer que Jesus fica? Então levanta a sua mão e diga Senhor Jesus Com mais fé Diga Senhor Jesus Mora no meu coração Mora no meu coração Faz a tua obra Na minha vida Senhor Jesus Eu entrego agora A minha vida Para o Senhor Salva Liberta Transforma Para a tua glória Diga meu Deus Eu e a minha casa Serviremos Ao Senhor Salva agora Liberta agora Pelo poder Da tua palavra Começa dando glória 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 Senhor meu Deus E meu Pai Entregamos tudo Nas tuas mãos Agora Senhor Entregamos esse povo Nas tuas mãos Salva Joga o cigarro Para cá Joga as drogas Para cá Joga a bebida Para cá Joga tudo Que não presta Para cá Agora Agora é a hora Da tua libertação Meu Deus Eu creio No teu poder Eu creio No teu agir Senhor Agora Eu creio Na manifestação Do teu poder Sobre a vida Daquele que clama Sobre a vida Daquele que pede Meu Pai Peleja Meu Deus Pela vida De cada um Peleja Meu Deus Pela vida Do teu servo Da tua serva Que está orando Cheio de fé Que está clamando Cheio de fé Meu Deus Olha aí Senhor É chuva de cigarro Agora Meu Deus Olha aí Senhor Olha o povo Jogando as drogas A bebida O cigarro A cocaína Meu Deus O diabo Agora está derrotado Debaixo dos nossos pés E nas nossas mãos Está o teu poder Consagro a ti agora E dai o teu milagre Meu Pai Confirma a tua bênção Em nome de Jesus Diga amém Põe a mão na tua cabeça E profetiza para você Liberto pelo sangue de Jesus Diga eu estou liberto Pelo sangue De Jesus Pode bater palma Que Deus abençoe Essa irmã foi Cuida de maduro Deixa eu só interromper aqui Deus abençoe estúdio Deus abençoe Brasil Daqui a pouquinho eu volto Mais uma oração Em posição de mãos Vem buscar o seu milagre Rua Senador Pompeu Número 27 Vamos de milagre Rua Senador Pompeu Rua Senador Pompeu